Fala pessoal, aqui é eu com mais um vídeo pra vocês do American Max, mano Eu vou tá fazendo uma nova história, tá começando do zero Um personagem chamado Zé Buchada, vamos ver se vai dar pra ver aqui, ó Zé Buchada, nosso nome Estamos no mapa, esse mapa aqui é nosso, onde nós vai tá caçando E hoje, nós estamos com a missão aqui, pessoal De nós pegar 4 bisão Nós temos que abater 4 bisão O que é que esse alço quer aqui? Vai pra lá, não vai me atacar não, filho da peste Nós temos que pegar 4 bisão, pessoal Que é pra nós tá vendendo Oxe, o alço vai passar por cima de mim, ó Olha aí, eu tô agachado, ele não tá me vendo não Mas, olha, tá pedindo pra ele errar uma... Eu tô precisando de dinheiro e eu vou derrubá-lo Não é raro mesmo Ele ali vai conversar com... Tem um bisão ali, ó, nós tem que pegar 4 bisão, esse alço aqui eu acho que ele é raro, pessoal Só que a minha arma que eu tô, é uma arma fraca, eu tô agachado, por isso que ele não me viu É uma arma fraca, estamos no começo, já deixa aquele like pra nos fortalecer, pessoal Que o trabalho é grande que nós vamos ter Será que esse alço aqui faleceu-se? Oba, tem uma onça ali, meu filho Rapaz, esse mapa aqui é o melhor que tem Ó, puxa, ó quem tá aqui, os bisão Vamos agachar, ó, tem pato, tem tudo Essa arma aqui, ela é muito fraca, pessoal Eu preciso de dinheiro pra comprar a arma Eita, quando o bisão se mexeu, eu atirei errado Oba, vamos levantar assim, vamos meter Vamos correndo Vamos errar todos os tiros possíveis Que nós poderíamos errar Vamos atirar nesse aqui também Rapaz, me errou Ali não aceitou Deixa eu recarregar Tem outro ali, ó Nós precisamos de 4 bisão Pra nós estar vendendo, pessoal Vamos simbora, vamos simbora Ó, mais um aqui, ó Esses bisão vai cair tudo Essa arma aqui, ela é fraquinha, né? Ali é o alce Tá, vamos atrás Eu preciso de dinheiro, pessoal Pra eu comprar arma nova Eu preciso de dinheiro Pra mim estar Pera aí, volta Pra mim estar pondo no meu mapa aqui Umas barracas pra facilitar pra nós, né? Caçar que nós vamos fazer muitas vendas Espero que vocês gostem Ó, tem umas missãozinhas pra nós fazer ali, ó Pra nós matar e colocar dentro da mochila 13, Hakon Você sabe o que é Hakon? É guaxinim Olha isso, rapaz Eu vou atuar isso aqui, ó Isso aqui é raro, eu acho A peça arma é ruim, hein? Juntar dinheiro pra eu pegar a .50 Vamos usar o olho de águia Ó, tem sangue aqui Não tá pronto ainda o olho de águia Vamos ver se a gente consegue achar os Bisão, que é o que nós estamos precisando, cara Esse lugar aqui é muito bom de caçar Ah, eu indico pra todo mundo caçar nesse mapa aqui Ele é muito bom Ah, já tem um caído aqui, ó Tomara que seja um dos nossos Bisão que nós precisa Oba Ó, cansei mão aqui Vamos lá, vamos lá Tá difícil aqui Tem um aqui caído, mas não é um dos O Bisão é difícil de me cair com essa arma aqui, né? Muito difícil Esse aqui vai contar dinheiro pra nós, né? Tomara que dê mais de 100 estrelas Porque eu tô com a minha barraquinha lá Ah, deu 78 estrelas Vamos vendê-lo aqui 58 estrelas Agora eu posso usar o olho de águia e achar pra onde for os Bisão que eu atirei, rapaz Ó, tem um pra lá, tem um pra lá e tem um pra lá Estão quase caídos Olha eles ali, ó Olha eles ali Vou terminar de derrubar Vamos lá Todo mundo comigo Errei Agora caiu O outro correu? O outro correu, rapaz Um já tá garantido ali, ó Oba Essa arma, ela é muito fraca, cara Eu tenho que pegar uma arma melhor Tá muito fraca A 3006 eu vou pegar A 3006 é boa Eu gosto dela Mas deve tá caro Eu nem lembro quanto é que tá a 3006 Trabalhar bastante Pra mim poder comprar Porque se não Ó, tem um aqui já, ó Caído Tem outro aqui Ah não, aqui é uma pedra Aqui é o quê? É um alce? Ah não, é um Um dos Bisão caído aqui, ó Olha como o bicho vai ficar Opa Vamos recolher aqui, né Olha aí 74 estrelas Acertamos 3 tiros, cara Dá pra vocês? Tá muito barato Meu Deus do céu Nosso trabalho não é valorizado, não Olha o outro ali, ó Um já foi Dois já foi Zé Buchado é bom Vocês tão pensando o quê? Zé Buchado é bom Dois já foi aqui, ó Tem que colocar umas torres de rádio Pra conversar com os outros E as torres de rádio, pessoal Elas fazem aparecer muitos animais Ó Será que é raro isso aqui? Eu acho que não é não Uai É um urso, cara Eita, um urso 85 Eu tô ganhando dinheiro Mas eu preciso trabalhar, meus queridos Cadê os pacos? Opa 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 Ó, o bichão tá lá na caixa prego Certo não Tá só pra lá Eles tão fugindo pra lá, né? É Tão fugindo bem lá pra frente Sai daí, Alce Quando alguém me contratar pra pegar a alça Daí eu vou buscar você Fica aí Fio da peste Vou dar uma carreirinha aqui Opa Ó o folho, ó o folho, ó o folho O folho tá ruim, hein? Nossa senhora Agora ele vai cair Agora ele vai cair O bando tá todo indo pra ali, pessoal Tem um O racon é esse aqui Esse bichinho ali Que tá ali, ó O guaxinizinho Olha aí, ó Olha Ah não O que tá aqui é uma onça Guaxini, hein? Guaxini, hein? É uma onça que tá aqui, ó Olha só, mano Que tiro foi esse? Ó, caiu outro ali, né? No caso, são dois que a gente vai catar Olha aí, rapaz A oncinha Que tiro bonito pro mãozinho, viu? 47 era, né? Rara não Opa Olha ele ali, ó Ó, tem uns aqui, ó Para aí, para aí Agacha Me deu pulmão Ele tá de frente, cara Dois já foi, né? Agora vamos ver se a gente acha No caso, dois já foi Eu tenho que buscar aqui, ó É para recolher quatro Eu deixei um café no fogo Lá na cabana E vim caçar esses Olha, esse aqui é raro Mas que pena que eu não vou poder ficar com ele 105 estrela é raro A partir de 100 A partir de 100 já é raro Olha os tiros Esse aqui foi feio, viu? Tem que vender Tem que vender É encomenda, né? Complicado O olho de águia Vamos ativar o olho de águia Que a gente não pode deixar animal para trás, não O olho do caçador Olha, esse já é para cá Tem um que está quase caído, pessoal Esse aqui, ó Está quase caído O outro é o qual? Esse aqui não Mas esse ali não está Aquele alce também Vou ter que pegar ele Se eu levar esses dois Esse aqui Esse aqui se eu atirar nele Ai, ai, ai 79 munição, cara Se vocês gostarem, pessoal Vocês comentem aí Para eu trazer mais Das aventuras de Zé Buxada Zé Buxada é ruim de tiro A arma não tem uma luneta, cara E ela não vai piscar tão longe, não Eu estou igual Ai, ai Igual o Eddie Rock Só dando tiro no vento Eddie Rock na live Viu um Eu nem lembro qual era o bicho Na live dele Tiro com força, né? Era 10 tiros Acertava 1 E errava 9 Ao que acertava Derrubava o bicho É um pistoleiro, mano Olha o bicho ali Olha o pé aqui Esse bicho ali Esse alce está sofrendo, né, tropa? Vamos levar ele Errei Ele para O pesco para, rapaz Bora, bora Bora, bora Vamos recolher os bichos Cadê os bichos? Oba Isso é onça? É não É o Caiu ali Não é onça não É o bizão Que está Grunindo ali Que só aperta Vou até fazer um foguinho ali Depois para Comer Porque eu estou me afastando muito de casa Meu Deus Vou fazer um acampamento Oxe, olha quem está aqui Olha quem parou na minha frente aqui Olha só Você vê a carreira? Corre Se não correr Eu atiro Corre Corre O que é isso? Estou precisando de dinheiro Meu parceiro O que eu posso fazer? Guaxinim O que é que eu posso fazer? 61 Ele não é raro não Olha o bizão Vamos buscar o bizão 59 estrelas Também não é raro Olha o bizão ali Está difícil de ser animal raro Ah, esses bizão Estão correndo muito E eu não tenho luneta Aí Os pés da besta De bom Para poder Pegar eles De volta Usar velha tética De Que eu uso Lá no derrante Por aqui Será que é o bizão ali? Nossa Carneiro ali Febe do rato Com carneiro Será que é bizão? Olha a galhada desse alça Vamos buscar ele É um bizão mesmo ali Olha esse alça aqui Tropa Olha a galhada Nossa Isso aí é raro Toda vida Deixa ele aí Madurecendo Pô, eu venho buscar Agora não Peraí que arma ruim Eu vou agachadinha Agachada agora Eu vou ter que pegar Esse bizão ali Olha o carneiro Sai dele, carneiro Peraí não Sabi maria Ele está 206 jardas Corre isso Febe do rato Chau pulou e morreu Mais um Foi pro saco preto Falta só um Pra nós estar ganhando Aquele Dinheirão lá Do restaurante Diversão total Não tem pc Não Joga esse jogo Cara É divertido Pai do céu Olha que maravilha Nossa Olha as galhada Esse daqui Eu vou levar pra mim Pro meu casarão Esse daqui Merece ir pro meu casarão Nossa Foi embora Não vou atirar não Deixa aí Pra amadurecer Senão eu perco 37 Só falta um agora Só falta um Vamos ativar aqui Olha o dele Caçador Ó Tem dois pra lá Eu tenho certeza Que é aqueles dois Que eu atirei Vou ceder alça Vou pendurar uns alças Desse na minha casa Vou deixar minha casa Top Vocês vão ver só Acompanha aí Todos os vídeos Que vocês vão ver É O cansaço é grande O cansaço é grande Esse mapa aqui É empestado De bichos E depois que eu botar As torres de rádio As caminhas acabando Vocês vão ver só Olha ele ali Olha ele ali Olha eles ali Ah O pai tá Um rapaz Pensando o que Olha só Opa Lobo Misericórdia Será que tem um lobo Em branco Pra gente dar uma caçada Se tiver uns pedidos Aí Ó Tem Tem lenha ali Carregar essa lenha Lá pra casa Lá 31 de estrela A galera Quer a carne Essa lenha aí Vou levar Pra fazer fogo Lá Tava até procurando Mesmo Fazer fogo 46 Tá ruim De achar um Bisonzinho raro Achei Um cento e pouquinho E o lobo Pegar um lobo branco Daquele Lobo branco É raro Com essa arma Aqui Eles 15 pedaços De lenha E aí pessoal É isso aí Chegamos ao fim Da nossa conquista Foi pedido Pra nós Abater 4 deles Ainda saímos No lucro Saímos no lucro Que nós estamos Com 5.737 reais Não perca O próximo vídeo Pra mais uma aventura De Zé Buchada